No ano passado, nós iniciamos o projeto UFARASTA. UFARASTA significa expansão. Nossa missão, gente, é transformar esse Brasil. De também trazer o judaísmo e as sete leis para todo mundo, todos os brasileiros. O resultado deste primeiro ano realmente foi muito positivo. Foi montada e contratada uma equipe de marketing. Foi criada também uma plataforma digital que oferece gratuitamente aulas específicas para a Bnei Noir. Foram inaugurados aqui no Brasil vários centros de Bnei Noir em várias cidades e estados e muito mais ainda. Agora, o Reb de Lubavitch, certa vez, ele se expressou assim. Eu estou contente, mas não satisfeito. Gente, nós precisamos nos unir. Levar essa luz, essa bênção para todo mundo e para o Brasil inteiro também. Então, você que está aí, seja parte integrante também dessa transformação, dessa revolução que está acontecendo aqui no nosso país. Todo mundo está participando do projeto Faraz, tá? Eu convido você também a fazer parte desse time. Um abraço.